E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um tour. A gente vai visitar a Zero Vídeo aqui de Porto Alegre. A Zero Vídeo foi uma rede de locadoras e agora eles ficaram apenas com a distribuidora. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Mas antes de tudo, um lembrete. Esse lote que eu comprei de 6 mil filmes da Vídeo Levô e vieram algumas coisas repetidas, eu deixei tudo ali na Zero Vídeo. Então bora pro tour! A Zero Vídeo distribuidora fica na Avenida Farrapos 929, no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. Lá você vai encontrar mais de 35 mil filmes em DVD, Blu-ray e alguns em VHS. Esse vídeo foi gravado ano passado, um pouco antes da pausa aqui no canal, então os preços e as promoções podem variar um pouco, mas sempre terá promoção com descontos em todos os produtos. Os filmes estão divididos por distribuidora, exceto os filmes em Blu-ray, caridades e promocionais. Além disso, tem a sessão de filmes adultos e de filmes infantis também, além de séries, documentários e filmes brasileiros. Os preços variam bastante, então em cada prateleira você encontrará filmes de vários preços. Tem de 2, 5, 7, 10, 15 reais, enfim, tudo está bem organizado e é fácil de achar o filme que você procura, caso você souber de Cora Distribuidora, mas pode perguntar para eles. Esse tipo de organização é muito clássica, pois eu sou cliente desde a época em quem atendia em outro endereço, na João Valig, ainda na época de Ouro das Fitas VHS. Tudo era separado por distribuidora e os filmes repetidos ficavam lado a lado. E de acordo com o estado de conservação, o preço variava. Lembra ainda que a Zero Vídeo anunciava em jornais da época. Os anúncios eram em uma sessão específica do jornal, a sessão de videolocadoras desclassificadas, onde as distribuidoras de fita anunciavam, inclusive com fotos de capas em alguns casos. Eu esperava muito ansioso o jornal de domingo, que saia nas bancas e nos vendedores ambulantes, no final das tardes de sábado. Olhava tudo, mesmo não podendo levar nada. Então conhecia Zero Vídeo. Até liguei para conferir uma promoção de 1,99 para filmes muito recentes naquela época. Eu achei que era o valor da parcela, mas alguns títulos da época eram vendidos por esse preço como um chamariz, 1,99, quando o preço normal era 19,90 ou 29,90. Nem preciso dizer que quando havia esse tipo de promoção, filas de clientes se formavam na frente das distribuidoras para aproveitar as promoções. Clientes, que na verdade eram donos de locadora. Muitos compravam lançamentos e lotes enormes de acervo, ou filmes de catálogo, como chamavam. Mas o Marcelo Louco estava lá no meio, junto, esperando a hora de entrar e correr para pegar fitas antes dos empresários. Era muito comum esse tipo de promoção aos domingos, pela manhã. Tinha que ir bem cedo para garantir um bom lugar na fila para disputar as fitas no tapa. Meu pai, pacientemente, ficava esperando horas eu escolher o que iria levar, ou deixar, pois quando via, a cestinha estava tão cheia que ia passar do limite do mês. Eram bons tempos. Muitos filmes da minha coleção, ainda na época do formato VHS, foram da zero vídeo dessa época. Lembro dos expositores vermelhos, de metal e madeira, e os porta-pôsteres em madeira, feltro e vidro, que até hoje estão lá na loja da Farrapos. Vale lembrar que a Zero Vídeo também foi locadora, a Canal Zero Vídeo. Inclusive, na mesma rua tinham concorrentes como a Twin Vídeo, que mostrei aqui no canal, e uma unidade da Espaço Vídeo. Que era uma pequena rede de locadoras aqui de Porto Alegre. Inclusive, filmes do acervo da Espaço Vídeo, que estavam sendo vendidos pela E o Vídeo Levou, estão na Zero Vídeo. É confuso, né? Mas isso é culpa do mercado, que mudou demais. Depois do DVD, tudo mudou. A forma de organização e precificação ainda continuam os mesmos. Mas agora o público é outro. Agora eles atendem mais nós, colecionadores, que vamos comprar, trocar ou até vender filmes lá. Como falei, boa parte dos repetidos que vieram no lote da E o Vídeo Levou, eu vendi pra eles. Tinha muitos filmes infantis, inclusive lacrados. Mas como faz um pouco mais de um ano, eu não sei se ainda estão lá, mas acredito que sim. Quem mora aqui em Porto Alegre, pode ir lá conferir. Uma outra curiosidade. Também foi na Zero Vídeo, que comprei duas estantes de locador em madeira, no padrão branco. Na época que a minha coleção era bem menor. E falando em compras, confira o que eu levei no dia da gravação. Eu trouxe pra coleção essa fita dupla, de a maior história de todos os tempos. O preço foi pela metade do anunciado na etiqueta, e a fita está em perfeito estado de conservação. Essa outra fita foi promocional da Citroën, com os lançamentos de veículo da época. Muito interessante esse tipo de material, que só mesmo em VHS pode ser encontrado. Olhos da Morte é sobre um escritor tímido e problemático, que cultiva uma relação estranha com uma boneca de tamanho real. O filme mostra um casal, interpretado por Hugh Grant e Julianne Moore, que namora há muito tempo. Mas ele adora a vida de solteiro e tem medo de compromisso. Por isso, quando ela descobre que está grávida, ele percebe que vai ser obrigado a mudar de vida. Pra melhor ou bem pior. Ainda no elenco, temos Jeff Goldblum, de A Mosca. Em Os Mortos Vivos, uma pacata cidadezinha vive em paz. Nada acontece no lugar, a não ser a presença de um visitante ocasional. Mas essa paz vai se transformar em um inferno, quando uma série de assassinatos começa a acontecer. E todos são suspeitos das mortes. Os forasteiros e os moradores do local, nem mesmo o xerife e sua mulher, escapam das investigações. Manuelita é uma pequena tartaruga que nasceu em um lar cheio de amor e ternura. Até que, por estranhos caminhos, ela consegue chegar em Paris, onde faz um enorme sucesso no mundo da alta costura. Porém, a presença dos amigos antigos e da saudade de sua cidade faz com que a Manuelita abandone o sucesso a fim de voltar pra casa. Em A Lente do Amor, Matthew Broderick é Sam, um astrônomo em uma cidadezinha do interior que é apaixonado por uma jovem linda. Maggie é fotógrafa em Nova York e não acredita mais no amor por causa do seu ex-noivo, o Anton. Ambos foram abandonados pelas pessoas que amavam, mas agora estão juntos. Maggie quer vingança e convence Sam a ajudá-la. Os dois espionam cada detalhe da vida do casal e elaboram um plano diabólico pra acabar de uma vez com todas com esse romance. Porém, as coisas não saem exatamente como planejaram. Nesse remake do clássico A Noite das Brincadeiras Mortais, a bela Desirée promove festas inesquecíveis em sua mansão em todo o primeiro de abril e termina com um dos convidados sendo vítima de um trote. Dessa vez, a brincadeira foi longe demais e ela, o irmão e mais cinco amigos se tornam alvos de um perigoso assassino. Em Espíritos, um cara adora assustar as pessoas, mas agora está prestes a passar pelo maior susto da sua vida quando um misterioso fantasma, que vaga no antigo casarão de seu avô, faz as aparições pra ele e sua amiga. Quem é ela? O que ela quer? Será que ela conseguirá se comunicar com os mortos? Agora, Ben terá que colocar a sua vida e a sua sanidade mental em perigo para revelar a chocante verdade por trás dessas aparições. E finalizando o pacote, essa é a edição de O Mentiroso, com Jim Carrey e Jennifer Tilly, sobre um advogado e sua incapacidade de manter promessas e mentir compulsivamente. Cansado das mentiras do pai, o filho faz um desejo antes de soprar as velhinhas do seu bolo de aniversário. Ele quer que o pai só diga a verdade nas próximas 24 horas. Quando o pedido dele se torna realidade, o mundo do advogado começa a se transformar em um caos. E o que vocês acharam dessa loja? Coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive se você já conhece. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas e as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho